Pessoal, boa noite. Estamos aí mais uma quinta-feira para dar continuidade em nossas aulas, no nosso curso de técnicas de contabilidade aqui da Jumper, profissões e idiomas. O Vinícius está escutando, está vendo legal aí? Está tudo certinho aí? Ok. Então, vamos que vamos, né? Então, hoje a gente vai aí para a aula de número 18, né? Aula de número 18. Aula de número 18, página 69 da nossa apostila. Aula de número 18, página 69 da nossa apostila. Aula de número 18, bate-papo. Só abrir aqui. Certo. Então, vamos lá. Então, hoje no nosso curso, né? Aí, dando sequência das nossas aulas. Hoje a gente está aí entrando na aula de número 18 da nossa apostila, página 69. Aula de número 18 da nossa apostila. Hoje a temática de hoje, ela nada mais é do que uma continuidade das nossas aulas, das últimas duas aulas, né? Últimas duas aulas realizadas aí nas semanas anteriores. Na semana retrasada, a aula de número 16, a gente tratou sobre os tributos federais. Na aula passada, a aula de número 17, a gente viu aí alguns tributos da esfera estadual, de competência estadual, né? E hoje a gente vai dar continuidade, vendo os tributos aí que são instituídos pela esfera municipal, né? Mais diretamente aí na cidade. Então, a gente, a priori, está vendo que todos os entes federativos, né? Cada um na sua esfera, né? Na esfera federal, estadual ou municipal, eles têm a legalidade de criar tributos, né? E aí vamos relembrar que os tributos, eles têm umas subdivisões, né? Eles podem ser ali a espécie deles, vamos dizer assim. Eles podem ser tratados como impostos, né? Como taxas, como contribuições, contribuições de melhorias ou empréstimos compulsórios, né? Basicamente são essas cinco espécies de tributos, tá? Então, vejamos que... Tem aquela máxima que a gente costuma dizer aí, se todo imposto... Todo imposto, ele é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? Para diferenciar essa questão dos tributos, tá? Então, reforçando, né? Todo imposto, ele é um tributo, mas nem todo tributo, ele é um imposto. Esse tributo, ele pode ser uma taxa, ele pode ser uma contribuição, ele pode ser um empréstimo compulsório, né? E assim por diante, né? Dentro dessas espécies que a gente viu aí nos nossos conceitos. Beleza? Então, vamos que vamos. Os regimes fiscal e tributário, os impostos, taxas e contribuições. Hoje, a gente está tratando sobre os tributos da esfera municipal, aqueles que são criados por leis municipais, né? Foram criados ali pelos órgãos legislativos, né? Digamos, a Câmara dos Vereadores, né? Que tem a autonomia para aprovar ou não, né? A criação do imposto. E aí a gente vai ver aí agora, né? Quais são alguns deles. Então, são tributos municipais, uma pequena correção, né? Aqueles que são arrecadados e pertencem aos municípios, né? Então, tributos municipais são aqueles que são arrecadados e pertencem aos municípios. E, para começar, qual o primeiro imposto que a gente vai ver aí de hoje, né? Dentro dos tributos municipais, a gente vai ter aí a figura do IPTU. Já ouviram falar do IPTU, turma? Já ouviram falar do IPTU? Sim, né? O Vinícius aí está dizendo que sim, já ouviu falar sobre o IPTU. Ô, Vinícius, o que é que você acostuma, o que é que vem à sua mente quando fala em IPTU? O que é que você pode compartilhar conosco aí, né? Sobre a questão do IPTU. Otávio também, Otávio. O que é que você vem à sua mente quando fala em IPTU? O que é que você vê aí a mente quando se fala em IPTU? O que é que você vê aí a mente quando se fala em IPTU? Então, pessoal, o que é o IPTU? O valor que a pessoa paga pelo terreno da casa, empresa, pelo imóvel, por aí. Por aí, Vinícius. Mas bem colocado, né? Geralmente, quando a gente olha falar em IPTU, a gente lembra logo dos imóveis, né? Do terreno, de uma casa, não é isso? Mas, ó, o IPTU significa o quê, gente? Imposto Predial e Territorial Urbano, como o nome indica. Ele é um imposto voltado a propriedades com construção no meio urbano. Ou seja, ele é cobrado anualmente de todos os proprietários de casas, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades. Como o IPTU incide sobre a propriedade, o contribuinte deverá pagar pelo número de imóveis em seu nome. Se for um, paga imposto só de um. Se for 10, paga imposto de 10, cada um com seu valor específico. Se a propriedade for urbana, mas for apenas um terreno sem construção, paga-se o ITU, Imposto Territorial Urbano. Se for fora do perímetro urbano, incide o ITR, Imposto Territorial Rural, com base de cálculos e alíquotas diferentes do IPTU, tá, pessoal? Então, dependendo aí de onde esteja a localização aí do seu imóvel, vamos dizer assim, né? Então, se estiver na zona urbana aí da cidade, vai ser devido ao pagamento do IPTU. Se for um imóvel, terreno, né? Vamos dizer assim, longe de terra que está fora da cidade, ou seja, na zona rural, aí geralmente vai ter a incidência do ITR, né? Esse ITR, ressaltando, né? A gente já viu esse tributo, né? Lá na aula de número 16, que trata dos tributos federais, né? O ITR, ele é da competência federal. Beleza? E outra característica do IPTU, do Imposto IPTU, é que o devedor é aquele que tem a propriedade de um imóvel, tá, gente? É o que tem a propriedade, ou seja, que é dono, titular do imóvel, tá bom? Ele é que é o responsável pelo pagamento desse imposto. O objetivo do IPTU também, ele é meramente fiscal, tá? Ou seja, enriquecer o cofre do município, né? O fato gerador é a propriedade do imóvel, né? E o seu objetivo é, sim, levantar recursos para que haja manutenção aí da máquina pública municipal, né? Isso. E quem paga esse imposto? Ó, em caso de aluguel do imóvel, a lei do inquilinato, né? A lei 8.245 de 91, ela estabelece que o pagamento do tributo, ele pode ser combinado no contrato, né? Como condomínio, não é isso? Geralmente, vamos supor, no contrato de aluguel, pode sim ficar estipulado que o locatário, né? A pessoa que loga o imóvel, ela poderá, sim, arcar com a despesa do IPTU, tá, gente? Mas, no entanto, como o imóvel é de propriedade, não é do inquilinato, sim do proprietário, custo de titularidade, a responsabilidade final pelo pagamento é sempre do dono do imóvel, tá bom? Então, reforçando que quem paga a titularidade, o devedor do imposto, é o dono do imóvel. Ainda que haja ali um inquilino, né, e que de repente, contratualmente, fica estabelecido que naquele período que o inquilino estiver ocupando o imóvel, ele será responsável pelo pagamento, mas, numa falta do recolhimento desse imposto, quem será responsabilizado será, de fato, o proprietário do imóvel, tá? Ou seja, significa que caso o locatário deixe de pagar o tributo, a prefeitura reclamará com o proprietário do imóvel, independentemente do contrato, tá? Então, fiquem atentos a isso, gente. De repente, você tem um imóvel, você aluga, né, você passa a responsabilidade pelo pagamento do IPTU para o inquilino, porém, se o inquilino não pagar o imposto, a prefeitura, ela irá cobrar do proprietário, do dono do imóvel. A responsabilidade legal pelo recolhimento é do dono do imóvel, tá? Não esqueçam disso. E quando que se paga esse imposto, né? Esse imposto, ele é anual, né? E cada município, através de regulamento próprio, define a data para recolhimento do imposto, tá, gente? Então, ela é recolhida uma vez ao ano, né? A base de cálculo dele vai ser a questão do valor venal do imóvel, né? E sobre esse valor venal, vai se aplicar uma alíquota, tá? Para se achar o valor do imposto devido. Beleza? Pessoal, alguma pergunta sobre o IPTU? Alguém tem algo a perguntar sobre o IPTU? Próximo tributo, próximo tributo, a gente vai chamá-lo de ISS. Alguém já ouviu falar também aí do ISS? Quem pode aí me dar uma dica sobre o que seria o ISS? Alguém se habilita? Muito bem, Otávio. Muito bem, Otávio. Pode perguntar. Qual a sua pergunta, Otávio? Estou com calma. Estou com calma. E aí? Se por acaso for feito um acordo no contrato de aluguel, a pessoa que mora é obrigada a pagar uma parte do IPTU? Otávio, reformula melhor essa tua pergunta. Se por acaso for feito um acordo no contrato de aluguel, tá, ok, mas qual seria o acordo do contrato? A pessoa que mora é obrigada a pagar uma parte do IPTU. Isso é que está no contrato? Está no contrato, deixa eu ver se eu entendi. Está no contrato que a pessoa que mora no imóvel alugado, determinado imóvel, está em um contrato que ela é obrigada a pagar o IPTU. Pronto, é isso que você está perguntando? Nesse contrato está essa cláusula que obriga a pessoa a pagar o IPTU. Certo. Mas veja bem, beleza. Está no contrato que o inquilino tem que pagar o IPTU. Espera aí, vamos... Vocês estão dividindo o IPTU, é isso? Metade do... Vamos supor, eu estou entendendo que você tem um imóvel, que você aluga esse imóvel, porém ficou definido no contrato que metade do IPTU vai ser pago lá pelo inquilino e a outra metade será pago por você. É isso? É isso aí, Misael? Gente, vamos com calma. Otávio, é isso que você quis dizer? Você tem um imóvel, esse imóvel é alugado e no contrato de aluguel está estabelecido que você paga metade e o seu inquilino paga a outra metade. É isso? Otávio, você me escuta? Tá. Eu vou entender que a pergunta é essa, tá? Então, o Otávio, ele pergunta, ele faz a seguinte colocação, um determinado imóvel é alugado, né, e está acordado no contrato que o proprietário vai pagar a metade do IPTU e o inquilino vai pagar a outra metade. No contrato, tá beleza? Tá beleza, no contrato está estabelecido isso. Porém, o que que acontece? Se o IPTU não for pago, independente do que está no contrato de aluguel, o responsável pelo pagamento, tá, se houver uma inadimplência, né, desse pagamento, a prefeitura, ela vai acionar o proprietário do imóvel, independente do inquilino, tá? O que pode acontecer é você, digamos, reclamar judicialmente, judicialmente, cobrar judicialmente do seu inquilino, aí é uma questão, tá? Você, digamos, entra com uma ação para cobrar o seu inquilino o pagamento do aluguel. Porém, o débito que há perante a prefeitura, o responsável não é o inquilino, e sim o proprietário. O inquilino não será responsabilizado pela prefeitura pelo não pagamento do IPTU, tá? Quem vai ser responsabilizado, de fato, é o proprietário. Não, tranquilo. Otávio, pode ser colocado em cláusula contratual de que o inquilino, ele vai pagar o IPTU. Beleza. E assim, só que, digamos assim, judicialmente falando, se esse inquilino não pagar o IPTU, você pode acionar ele para pagar judicialmente. Entendeu? Porém, na prefeitura, digamos que você alugou, o inquilino não pagou, e a prefeitura vai cobrar esse IPTU atrasado. Porém, na prefeitura, perante a prefeitura, quem é responsável pelo pagamento é o proprietário do imóvel. a prefeitura se for lançar, for cobrar esse débito, na dívida ativa, ele vai acionar o proprietário do imóvel, não o inquilino. Entendeu? E se o inquilino paga o IPTU e o responsável não paga? Vamos dizer assim, você está querendo dizer que o inquilino não paga. que o inquilino Enfim. Mas assim, se há cláusula contratual e o contrato válido, você pode acionar ele na justiça para cobrar esse IPTU. Entendeu? Porém, se não for pago agora perante a prefeitura, a prefeitura não vai acionar o inquilino, ele vai acionar você que é o proprietário do imóvel. Entendeu? Não entendi a pergunta, Nisael. Por dois anos e o terreno fica com o inquilino sem contrato? Não consegui entender a pergunta. se o inquilino paga o IPTU, certo? E o dono fica uns dois anos sem pagar. Ah, tá. O inquilino foi, passou o dinheiro para o dono e o dono não pagou o IPTU. mas aí, ó, se é contratual, o inquilino está livre. Entendeu? O dono depois não pode alegar de que o inquilino está devendo o IPTU do imóvel. Entendeu? Agora, é importante isso, isso tudo, gente, é importante o quê? É importante que haja recibo, comprovante. Ó, você alugou um imóvel, lá no imóvel, no seu contrato, está estabelecido que você vai recolher, vai pagar o IPTU. Aí, são duas situações. Ou você vai na prefeitura, pega a guia e recolhe diretamente para a prefeitura. Se você repassar para o inquilino, aí você tem que exigir o comprovante, o recibo de que você está repassando para ele. Até porque, se depois, digamos, ele não paga o IPTU do imóvel e ele vier alegar de que o responsável pelo pagamento era você, o locatário, você vai estar coberto porque você vai estar documentado ali com os comprovantes que você pagou a ele. Se ele não recolheu, aí é problema dele. Agora, a questão é, a prefeitura jamais vai poder acionar o inquilino para cobrar. Independente da situação, se foi pago, se pagou, se não pagou, a prefeitura não pode acionar o inquilino. Entendeu? A prefeitura, ela vai acionar o dono do imóvel. Esse BO aí, o problema do não pagamento é prefeitura e o dono do imóvel. O inquilino não entra nessa conta. Entendeu? Se de repente estava no contrato que era para o inquilino pagar, o inquilino não pagou, o prejuízo, infelizmente, vai ser do dono. E aí, por isso, é que o dono teria, a única forma que tem para tentar reaver esse valor que foi pago, se é que foi pago, é cobrar judicialmente do inquilino. Mas, para isso, é importante que haja os contratos. Tá, pessoal? É isso aí? Deu para esclarecer? Beleza. Então, vamos lá. Voltando aqui ao ISS. O que é o ISS, gente? O ISS é o Imposto Sobre Serviço. Trata-se de um tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Isso significa que todos os valores recolhidos a título de ISS são destinados aos cofres públicos municipais. Sua incidência se dá nos casos em que ocorre uma prestação de serviço com regras gerais subordinadas à Lei Complementar 116-2003 e à Lei 11.438-97. Pessoal, observem que no ramo dos negócios, vamos dizer assim, a gente tem aqueles negócios que trabalham com venda de produtos ou aqueles que trabalham com venda de serviços. Então, vamos supor, a gente tem uma farmácia, uma farmácia ela vende um produto tangível, palpável, vamos dizer assim, é um produto, uma medicação, um item de higiene pessoal e tal. Então, são produtos, é venda de produtos. E aí, outros negócios são dedicados à venda de serviços. Por exemplo, o dentista, o dentista quando ele faz um atendimento para você, ele está vendendo um serviço, um advogado, quando você faz uso do trabalho dele para entrar com uma ação, para lhe representar uma ação, enfim, qualquer tipo desse sentido, ele está ali vendendo um serviço. Contador, você chega lá para o contador e fala para ele, faz aí o imposto de renda, então, ele também está te vendendo um serviço. Então, assim, na linha dos serviços, pessoal, é devido à questão do ISS, imposto sobre serviço. e esse imposto ele é da esfera municipal. Observe que quando se trata de venda de produtos, a gente vai ter ali a incidência de ICMS, que a gente até viu na aula passada. E esse ICMS, ele é da esfera estadual, o estado lá que cria e regulamenta a cobrança desse imposto. Já o ISS, ele é da esfera municipal e tudo que for relacionado à prestação de serviços, vai haver incidência desse imposto. A recadação do ISS pelo município é aproveitada para custear os gastos públicos com segurança, saúde, educação e transporte. Na verdade, é assim, o ISS também, ele é um imposto meramente fiscal e que o objetivo dele é sim angariar recursos para os cofres públicos do município, para que ele possa custear suas despesas e aí também aplicar nas questões de ações de saúde, segurança, educação, enfim, todas as áreas da sociedade. E apesar de não ter essa obrigação discriminada, ou seja, essa obrigação, até falei na aula passada, que o imposto ele não tem um direcionamento obrigatório, eu vou dizer assim, o imposto tal tem que ser aplicado na educação, o imposto Y tem que ser aplicado na saúde, o imposto ele vai tudo para uma conta só, de lá os legisladores vão direcionar a aplicação desses recursos. Então, assim, o ISS ele tem o punho meramente fiscal de realmente arrecadar para os cofres públicos. E quem paga o ISS? O ISS ele é pago pelas empresas prestadoras de serviço e profissionais autônomos, aqueles que se encaixam no primeiro caso deverão recolher ISS, além dos demais impostos, como imposto de renda, pisco, fins, contribuição social ou substituídos pelo círculo nacional, caso optante. As empresas pagam uma limita de 5% sobre o valor da nota fiscal, acentuando decretos municipais que incentivam serviços como de informática, que em alguma cidade chega a 2%, a limita mínima, a limita do ISS ela pode variar de 2% a 5%, tá pessoal? Sendo o mínimo 2% e o máximo 5%. E assim, todo município, na verdade, existe lá o regulamento do ISS, se você procurar no seu município, você vai encontrar essa lei que regulamenta as atividades que sofrerão a incidência do pagamento do ISS. do ISS. Então, lá vai estar descrito todas as atividades de serviços que são passíveis de cobrança de ISS. Tá pessoal? O vencimento do tributo é mensal e ele é geralmente recolhido ao cofre público no mês subsequente ao da prestação de serviço. Então, a gente agora está no mês de julho. Então, todo o serviço que eu prestar, digamos assim, eu enquanto empresa, se eu presto um serviço, o imposto sobre esse serviço ele vai ser recolhido ao município no próximo mês. Tá bom? E o dia do pagamento ele varia, de acordo com o decreto municipal de cada cidade. Então, tem que analisar a legislação local para ver qual será a data de fato do recolhimento desse imposto. Tá bom? Alguma pergunta sobre ISS, pessoal? Tinha que perguntar sobre ISS. Tinha que perguntar Tinha que perguntar o imposto Então, próximo imposto, pessoal, que a gente vai ver aí, o ITBI. Alguém já ouviu falar disso? ITBI? Quem aí já ouviu falar de ITBI? Tinha que perguntar o ITBI. Não, né? Então, bora ver o que é esse ITBI. Imposto de transmissão de bens imóveis. Então, o que é o ITBI? Ele é um tributo municipal que deve ser pago quando ocorre uma transferência imobiliária. Geralmente, quando é que ocorre uma transferência imobiliária, pessoal, quando você vende um imóvel, não é isso? Tem uma casa lá, então, resolve vender. Esse processo de venda, haverá incidência na cobrança do ITBI. Dessa forma, a oficialização do processo de compra e venda só será feita após o seu acerto. Sendo que, sem a confirmação de pagamento do tributo, o imóvel não pode ser transferido e a documentação não é liberada. Então, veja bem, pessoal, o ITBI é exigido sempre que houver ali a transação de venda de um imóvel. Geralmente, a venda de um imóvel, né? E, sem você pagar esse imposto, você não consegue regulamentar a venda, ou seja, fazer a transferência, obter a documentação de compra do imóvel, a certidade imobiliária, ali o registro no cartório, então, tudo isso para que seja efetivamente realizado é necessário a cobrança, o pagamento do ITBI. Ó, o ITBI está previsto na Constituição Federal. Esse imposto é cobrado apenas quando ocorre a transmissão de posse de imóvel envolvendo pessoas vivas. Quando a sucessão por meio do falecimento ou doação é cobrado o ITC-MD, Imposto Sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. Então, lembrado desse imposto que a gente viu na aula passada, sobre aquele, costuma chamar o Imposto Sobre Heranças, né? Então, veja bem, quando eu vendo um imóvel, eu vou pagar o ITBI. Agora, se eu recebo o imóvel como herança, aí é devido o pagamento do ITC-MD, tá? Que é o de transmissão de casos e mortes e doação. Tá bom? Então, fique bem atento a essa situação. Se for um imóvel que você vai suceder por herança, né? Ou por doação, o ITC-MD. Se é um imóvel que você está comprando ou está vendendo ali na transição de compra e venda, o imposto devido vai ser o ITBI, né? E quem que paga esse ITBI? O ITBI, devido ao fato da legislação federal não deixar claro sobre quem cai a responsabilidade que dá esse produto, é comum essa questão ser regulamentada por uma lei municipal. Na maioria dos casos, ficou estabelecido que o comprador seria o responsável pelo pagamento do ITBI. Então, veja só. A Constituição, ela fala sobre a questão do ITBI, da cobrança do ITBI, porém, ela não definiu quem que é o real pagador, se é quem compra o imóvel ou quem vende o imóvel, tá? Então, para dirimir essas dúvidas, geralmente, no município vai ter uma regulamentação que estabelece quem será o responsável pelo pagamento do imposto, né? E, geralmente, o comprador é que faz o pagamento desse imposto, tá bom? Mesmo que não haja uma regra clara sobre essa questão, é uma prática comum no mercado que o consumidor se responsabiliza por esse imposto. Ou seja, ainda que não haja uma regulamentação, de repente, está no município, compra o imóvel ou vende o imóvel e, de repente, não existe ali regulamento que direcione quem é que vai pagar o imposto, né? Mas, no mercado aí, usualmente, quem compra o imóvel é que paga esse ITBI, tá, pessoal? Entretanto, né, entretanto, nada impede que as partes envolvidas na negociação façam um acordo no qual o vendedor assuma parcial ou totalmente esse compromisso. Dessa forma, para evitar maiores problemas, o ideal é consultar a legislação da sua cidade. Então, fica atento aí sobre a questão do ITBI, tá? Você que quer comprar um imóvel ou quer vender um imóvel, se ligue para poder regularizar a transação, tem que ser uma das formas, um dos comprovantes, né, perante, quando você vai lá no cartório e requerer a transferência da titularidade do imóvel, no caso da compra e venda, um dos comprovantes, das obrigações, né, da transação é ter o pagamento do imposto, o ITBI. Beleza? Dúvidas, pessoal? Perguntas sobre ITBI? Beleza? Não? Ok. Então, ó, o que mais que a gente vai ter aí? Dentro da esfera municipal, pessoal, além desses, esses três impostos são os mais, digamos assim, são os impostos que geralmente são instituídos aí na esfera municipal, tá? Mas, além disso, né, que outros tributos, outros tributos, a gente também vai ter aí no município, né, até coloquei aqui só em linhas gerais, geralmente a gente vai ter ainda, né, a título de tributo, a gente tem taxa de lixo, taxa de iluminação pública, taxa de alvará, né, se tá você ali, né, tá montando comércio, precisa de um alvará, então, tem as taxas que são requeridas ali, né, pela prefeitura para que libere seu alvará, taxa de iluminação pública, né, essa taxinha, ela geralmente vem ali junto à sua conta de energia, tá, do mês, vai vir uma linha ali discriminando, né, cobrando essa taxa de iluminação pública, essa taxa, apesar de vir na conta de energia, né, da concessionária de energia, no caso aqui, a gente vai ter a figura da Copel, não é isso, no estado do Paraná, se observar, na conta de luz vai ter essa cobrança lá, né, taxa de iluminação pública, essa taxa, de fato, ela vai ser repassada aos cofres do município, hoje a gestão aí pela iluminação pública, o cuidado, a manutenção, a implantação é do município, então, esses valores, eles são recolhidos à prefeitura municipal, aí, local, tá bom? E a gente vai ter também a taxa de lixo, né, que essa taxa também ela é cobrada ali geralmente anualmente, tipo, aqui na cidade onde eu resido, essa taxa, ela geralmente vai vir com a cobrança do IPTU, tá? Então, quando tem o carnesio do IPTU, juntamente vai estar essa taxa também de cobrança do lixo, né? Então, esses, no geral, são os tributos que são cobrados na esfera municipal, tá, pessoal? Alguém quer fazer aí alguma colocação ou fazer alguma pergunta? mais sobre a questão dos tributos municipais. Ok, então, bora lá reforçar aí o que a gente viu na aula de hoje. Beleza? Então, ó, só para revisar dessa sequência aí, dessa listinha dos nove tributos, quais são os municipais, pessoal? Então, lancem aí a sequência de números, tá? Informando aí quais seriam os tributos municipais. Espero a resposta de todos. tempo, 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 Eu só espero na resposta de vocês, tá, pessoal? A sequência de números, correto? Quais são desses itens aí, quais são os números que correspondem aos tributos municipais? Ô, pessoal, agora que eu estou vendo ali, tem tributos estaduais, tá? Mas, corrigindo, é municipal ali, viu? Tá? Vinícius, muito bem, Vinícius. E os demais colegas concordam com o Vinícius? E os demais colegas concordam com o Vinícius. E os demais colegas concordam com o Vinícius. Ok, então vamos lá às respostas. Pessoal, veja bem, são exemplos de tributos municipais, do município. Quais são eles? A gente vai ter o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que a gente viu ainda há pouco por último. O ISS, Imposto sobre Serviço, tá bom? E a gente vai ter o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Tá bom? Então, a priori, nessa sequência de tributos aí de 1 a 9, a gente vai ter esses três tributos, tá? Diz que era municipal, beleza? Então, ó pessoal, vou mandar agora o link. Tá certo, beleza. Vou mandar o link para a nossa atividade, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. De boa, Bisael. Deixa eu pegar aqui. Vamos responder a nossa atividade de hoje, tá? Vou mandar aí no WhatsApp, tá? O link da atividade. A atividade. Pessoal, ó, acabei de mandar aí no zap pra vocês, tá? O link pra nossa atividade de hoje, tá? Então, vão lá, entre, acesse e respondam, tá bom? Dá um tempinho aí. Quem for terminando, vai dando ok, tá bom? Logo em seguida, a gente faz a nossa correção, beleza? Opa, peraí, pessoal, acho que... Vamos lá, vamos lá. Pronto, chegou aí agora pra vocês. Ó, qualquer coisa tá aí no chat também, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou esperando a resposta de vocês, tá? Se que todos enviarem, aí a gente faz a correção. Era a última, é a mais difícil. Que isso, Misael, a última é mais fácil. Vamos lá. 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 Ô, ônibus é móvel, né? Então, não incide. Apartamento, imóvel, então tem incidência. Sala comercial, imóvel, então tem incidência. Então, nessa questão, as respostas são casa, apartamento e sala comercial, né? Então, sobre esses imóveis, haveria incidência de IPTU, né? Beleza? Quarto, João vendeu uma casa para a Ana. Por esta transferência de propriedade, né? Quando há venda, há transferência de uma propriedade, né? Ana deverá pagar qual tributo, pessoal? Qual vai ser o tributo que vai ser incidido aí sobre a transferência de imóvel? Hein? Gente, é o que? É o IPTU? Não, né? IPTU é o quê? É sobre propriedade, é o imposto sobre o trade-out territorial urbano, né? Então, não é sobre a venda do imóvel. É o IPVA? Não, o IPVA, ela incide sobre propriedade de veículos automotores, né? Também não é o caso. ITBI? Exatamente, Otávio. Então, a incidência vai ser do ITBI, não é isso? Todos concordam? O imposto de transmissão de bens imóveis, né? Então, vender o imóvel à incidência de ITBI. Beleza? E a quinta questão, a quinta questão vai fazer uma revisão dessas três aulas, tá, pessoal? Então, bora lá. O IPTU, gente, ele é o imposto, é um tributo municipal, estadual ou federal? O IPTU vai ser o quê? Municipal. IPVA? Estadual. ITCMD? Estadual. Imposto de renda de pessoa física? Federal. PIS? Federal. COFINS? Federal. Imposto de renda de pessoa jurídica? Federal. ISS? Municipal. ITBI? Municipal. INSS? Federal. ITR? Federal. IPI? Federal. Então, essa é a nossa sequência aí das respostas para essa questão. Beleza, pessoal? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Beleza, então? Olá, turma. Tchau, turma. Então, turma, a gente vai encerrar nossa aula de hoje por aqui, tá? Incentivo a vocês a se aprofundarem nesses assuntos, reforço que aquelas pessoas que têm interesse aí de trabalhar na área administrativa contábil é de suma importância ter conhecimento sobre tributos, tá? Principalmente suas esferas, né? Porque aqui é um tributo estadual, federal, municipal, é muito importante você diferenciar isso pra na hora que tiver na tentativa de algum procedimento que haja a isenção desses tributos, você saber a quem recorrer, a quem recolher, a quem pagar esses tributos, não é isso? Então, ó, mais uma vez quero desejar boa noite a todos, quero agradecer a participação de todos nessa aula e dizer que estou à disposição. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta e queira trocar uma ideia aí, né? Podem me chamar, vocês têm aí um grupo, né? Podem me chamar no grupo, a gente conversa, a gente tira dúvida e a gente está aqui pra querer o melhor aprendizado de vocês, tá, pessoal? Contem comigo para isso, beleza? Então, mais uma vez, boa noite e espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Então, ó, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!